Pra todas as mina firmeza, pra todos os anapestes, vai começar mais uma... A Paraná do Leste! É isso mesmo. Essa é a história de um anão que deschaguava. Anapestava, anapestava. Essa é a história de um anão que deschaguava. Anapestava, anapestava. Satisfação total. Sabe né meu truta que você é mó animal? Fazendo essa rima e sem ter a cara de moçal. Mas demorou que o Kirua com o Mike não paga um pau. O Paris Saint-Germain tá estampado na tua peita. Demora aí meu truta até porque sei que respeita. Cê não entendeu mano que você é mó vacilão. É que hoje da Leste eu sou mais cara a contratação. Até porque meu mano sabe que eu vou falar. Com o Mike na mão todo mundo está se contratar. O rap a vender e o rap a comprar. No Youtube hoje em dia é fácil de se admirar. Por isso mesmo que a arte está propagada. E eu não reclamo mano muito dessa parada. Até porque cê sabe que a rima já é o que brota. Ainda bem que hoje a moda é fazer rap e não vender droga. A moda é fazer rap e não vender droga. Deu pra entender. Isso é minha moda é fazer rap de droga sem usar ou sem. É desse jeito que os cara tá fazendo. Mas eu prefiro fazer a minha e tá desenvolvendo. Aê, cê não tá de mano, me respeita. A melhor ataque dele foi até falar da minha peita. Quero viajar com rap, meu aliado. É Paris estampado na mente, o objetivo estampado. O meu objetivo é viajar com rap. Só que trutão, cê tá ligado que aqui é moleque. Eu quero fazer rap, mas não rap de viagem. Lembrar do compromisso imposto pelo sabotagem. Saber que eu fiz aqui, tudo que eu fiz. E saber que isso aqui eu faço aqui pra ser feliz. E é pra ser legal, não manda bem ou manda mal. Não é pra agradar ninguém, é satisfação pessoal. Pão, pão, pão. Barulho pra essa batalha familiar. E aí, e aí, e aí, sem mais delongas. Barulhos para quem gostou das rimas de... Que lua? Barulhos para quem gostou das rimas de basque. Que lua? Basque. E aí, vocês me complicam direito de ambícia e pediu mão. Aê, barulho e mão para quem gostou das rimas de que lua? Barulho e mão para quem gostou das rimas de basque. E eu vou precisar que meu mano da biome venha contar. Porque o Odrache tá mal e a Karen tá aqui. Karen venha contar. A Ana Vares aqui vai contar pra mim. E aí, família, mão para cima, ao pé, o que você quiser. Para quem gostou das rimas de que lua? Enquanto isso... E aí? Deixa quieto, né? Ele tá meditando. E aí, basque? Você bebeu água hoje? Aqui, acaba de basque. Ele acabou de beber água. 41 é seu número, cachorro. Enquanto isso... 41 é seu número, bandido. E aí, levanta a sua mão, pé, braço, o que você quiser, a sua cabeça. Para quem gostou das rimas de basque? É, mas vai, amiga. Tá bom, de novo. Enquanto isso... Deixa eu pegar aqui. Oi, bolso. Você bebeu água hoje? Ele bebeu água hoje. Justo. Justo. Mas, e então? Por que vocês gostariam que a 44 a 41 por três mãos? Vai! Você é louco? Bate de um a zero. E tudo o que vai? Volta! Mãe querem o quê? São o quê? Então levanta a sua mão. Levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão. Ei, vamos fazer uma batalha da hora. Vai, família, sem maldade. Levanta a sua mão. Vou embalar aí o primeiro round. Vou embalar aí. Vou puxar um grito, monstro. Só tem duas opções. Qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções. Qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Essa é maldade. Na resposta eu fui pra mais, você vai pra lona. Porque o ataque agora é no pique do Barcelona. Pique do Guardiola. Usando o argumento é pique do tic-taca, tic-taca. Vão seu tempo, entendeu? E hoje você já vai apanhando. Sem maldade, mano. Agora eu já vou proliferando. É o que lua? É desse jeito na disciplina. A plateia não é lua, mas tá cheia das suas rimas. Porque ninguém aguenta, mas você rimando. Sem maldade, xará. Aqui você tá arrastando. É nossa pista, bó. Seu bar, irmão de uma cota. Mas hoje, trutão, cê vai ser até tirado de chacota. Porque cê tá ligado? É desse jeito aliado. Te tropei essa semana e não vai mudar o resultado. Tá logo na escola, ele falou um balão, hein? Já vi muito perfeito. Meu mano tá ligado que eu mando na moral. Se zoa o Barcelona que é time profissional. Os caras passam o dia correndo na esteira. Mas não pega nem o menor que corre sempre sem chuteira. Né não? Que que é isso com a recomecência? Cê sabe né meu truta que eu tava a experiência. Falou de lua? Demorou aliado. A lua não tá minguante e esse parece um minguado, né não? Lá da mansão Foster. Só que sabe né meu truta que eu que me esforce pra conseguir ganhar de você. Seu vacilão vai falar que sua rima não é decorada a imaginação. Que vai criar um monstro na mansão. Cê não entendeu truta que agora é o destaco. É porque lá na mansão Foster é uma mansão. Só que a maior imaginação flui dentro de um barraco. Pão, 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 pão. Barulho pra essa batalha. Terceiro, terceiro, terceiro. De qualquer forma, eu vou fazer a votação. Certo? Sem mais delongas. Barulhos para quem tá saando as imagens de Blasque. Barulhos para quem tá saando as imagens de Quilua. Terceiro round na causa. Tirem pão para o MC. Vamos, vamos. Quilua começa. Se vocês pedirem um terceiro, eu quero que vocês levantem a sua mão. Porque eu sou chata, sou persistente e tô alta. Então levanta a sua mão. Levanta a sua mão aí. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. O DJ faz um novo beat. Vocês têm uma opção. É simples. Agora são do beat, DJ. Wow. 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 Ei. Ei. Ela não vai puxar o grito. Sabe que é sem falha. Mas depois alguém vai ter que puxar o corpo aqui da batalha. Porque você vai sair, mano, bem rastejado. Mano é cobra. Só que nesse caso morre envenenado. Se fosse uma cobra. Sabe então. Eu vou lhe explicando aqui. Qual que é a função. Até porque sabe que o verso eu garanto descalço. Não dão asa a cobra. Mas dão o mic aí me se falso. Puxa o corpo do palco pra cima. Rima alto. E puxa esse MC. Ui pra fora do palco. Porque ninguém tá mais aguentando. Sem maldade que lua você só tá ramelando. Falou da mansão Foster. Olha que otário. Quem falou que você é bom. Seu amigo imaginário. Ai meu parça. Você quer adivinhar minhas rimas. Você não tem conduta e também não tem nem disciplina. Demorou então. Sabe que é sagacidade. Me joga fora do palco. No pouco eu fico à vontade. Só. Que já me metruta que tá iludido. Meu amigo imaginário é o hip hop no meu ouvido. Não, não, não. Decadente. O hip hop é meu amigo mais do que existente. Você tem que entender. Você é eloquente. Ele existe no meu coração de todo mundo e na minha mente. Na sua mente então tá meu amigo imaginário. Tá vendo meu mano que o seu papo foi de otário. Só que sabe que meu mano agora eu vou falar. Meu amigo imaginário. Hoje eu vim materializar. Hoje só porque tá na minha mente não é real. Olha as ideias desse cara aqui que mandou mal. Pode tá na minha mente, não embrasa. Porque minha mãe sempre tá na minha mente quando eu saio da minha casa. Ei. Só que sabe né meu mano. Que eu não tô falando que não é real meu mano. Só que sabe que agora rima eu mando em pé. Tudo que é real é tipo entortar uma colher. Ah. Que que esse cara aqui tá falando? Sem maldade. Alguém tá entendendo que ele tá rimando. Não é questão disso. Olha como é na chacota. Real pra mim é rap. Real pro cê é nota. Demorou então. Sabe que não compreende. Me desculpa se meu papo é a frente. Você não entende. Porém, cê sabe né truta que eu vou falar. Alguém entendeu. Por isso que alguém veio a gritar. Ah, o MC tem que ter a ideia bem pensada. A coisa ia bem felada, a ideia bem passada. Porque eu vou falar. Não se emociona. Se eles não entendem eu não cumpriu sua missão de mestre de cerimônia. Bixê, isso não é. Aê. Barulho, cruze e round. Muito obrigado, certo? O barulho é pra um sonho com vontade. Barulho, quem gostou das rimas do basquet? Barulho, quem gostou das rimas do que lua? Vamos sonho com vontade e agora na ordem certa. Desculpa aí. Que lua? Basquet? Barulho, irmão. Quem gostou das rimas do que lua? Barulho, irmão. Quem gostou das rimas do basquet? Basquet, deu basquet, certo? Barulho pro que lua também. Família Basquet para a próxima. Barulho, pai, pai. Agora vamos.